Você acha que os desenvolvedores de jogos tem liberdade criativa? E se eu te disser que só existe um mercado de jogos fora os indies que dá uma certa liberdade total para os seus desenvolvedores? Você sabe me dizer como muitos jogos são prejudicados pelas publishes? E até mesmo pela atual sociedade? E porque parece que os jogos antigos eram bem mais ousados, sabe? Não tinham medo! Antes de começar, eu gostaria de agradecer aos membros deste canal, vocês ajudam a manter o canal de pé. E peço humildemente que veja esse vídeo até o fim, beleza? É fato que os videogames são arte. Já foi provado que os videogames faturam mais do que o mercado de cinema. Você sabe disso. Só que quando analisamos o cinema, vemos vários tipos de filme com diversos temas. Seja ação, aventura, fantasia, terror e violência pura. Logo, imaginamos que tudo que é abordado ali no cinema, em sua totalidade, vamos dizer assim, essência, podem ser abordados nos games. Não é verdade? Na verdade, não. Sabemos que hoje não pode ter qualquer jogo que rompa certas barreiras. Os filmes que são uma expressão de arte e puro entretenimento, ainda podem. Por mais que você alega, ah, mas tem filme XYZ que mudou e tal, não sei o que, mas você ainda pode. Mas porque os jogos, que também tem classificação indicativa, não. Nos filmes, você acompanha as histórias. Os videogames te permitem viver as histórias na pele do protagonista. O nível de imersão é muito maior. Mas se ambos são arte, por que os games de hoje não podem explorar tudo? E o que isso tem a ver com criatividade no desenvolvimento de jogos? Criatividade e liberdade são duas palavras lindas. A liberdade criativa é a capacidade de se expressar e criar sem restrições. É a autonomia para explorar ideias, experimentar novas técnicas e desenvolver projetos inovadores sem se preocupar com as regras ou expectativas. Ou seja, tudo que você vê e faz no game é fruto da criatividade de alguém. Aquele jogo com aquela história incrível que você jogou, ou aquela gameplay divertidíssima, sabe, que você curtiu muito. Ela é fruto disso. E presta atenção, em momento algum eu estou dizendo que isso acabou. Presta atenção. Mas é nítido que muitos desenvolvedores têm medo de criar certas coisas. Ou por conta do público, ou por interferências de publishers. Bota uma coisa na sua cabeça. Os jogos do passado são reflexo da sociedade e da mídia do passado. Pois desde o início, os desenvolvedores criavam seus games se baseando em livros, filmes, contos, séries. Mas quando você olha para os jogos do passado, você vê que certas barreiras eram, sabe, quebradas. Você tinha personagens sensuais, você tinha um nível de violência. Por mais que fosse contestado desde aquela época e tudo mais, mas você tinha. Você tinha vários tipos de acontecimento. A régua dos desenvolvedores antigamente era diferente. Ora, os desenvolvedores atuais acompanham a mídia atual. Mas, se liberdade criativa significa que eu sou livre para criar, explorar ideias e experimentar novas técnicas e desenvolver projetos inovadores sem me preocupar com regras ou expectativas, como eu faço para lidar com uma atual sociedade cheia de barreiras e muito sensível? Logo, é comum que os meus projetos sigam uma espécie de manual, uma receita do que pode e do que não pode. E se eu sigo um manual, onde está a liberdade? Ou é apenas uma liberdade parcial? No passado, as publishers e os engravatados se entrometiam sim, porém, bem menos do que se vê hoje. A sensação que temos hoje é que é algo muito mais sério e destrutivo. Veja quem tomou a decisão de lançar Cyberpunk 2077 sem estar pronto. Ou o tanto de jogo que foi engolido porque a publisher colocou a data do seu lançamento ali para uma época desfavorável. Eu vou te dar um exemplo, quando a Electronic Arts voltou Dante's Inferno para sair um mês antes do God of War 3. Ou a própria EA quando interferiu no design de um jogo contra a vontade dos desenvolvedores e prejudicou tanto o jogo quanto o estúdio seriamente. Como eu disse várias vezes, todos os jogos do passado são reflexos da cultura do passado e os jogos atuais são reflexos da atual cultura. Quando você pega elementos de jogos do passado e deseja mudá-los, cortá-los e etc. Você se esquece que boa parte dos jogadores de hoje, que tem ali entre 25 e 40 anos, conheceram essa mídia do passado. E aí você vai lá e corta e desconstrói. Você acaba gerando um conflito muito grande. Boa parte desses homens mais velhos influenciam seus filhos. Vai dizer que você nunca viu criança vestida de Mario, crianças que passam a jogar Mario, Sonic. Meu próprio filho é influenciado por mim, ele joga Sonic porque ele conheceu através de mim. E olha que eu nem sou fã de Sonic. Então, essas IPs serão alimentadas no futuro por essas crianças. E quem fez a propaganda dessas IPs? Eu e você. E é muito comum também os pais apresentarem para os filhos os filmes antigos, as séries. E daí quando você tenta fazer modificações de maneira muito abrupta, vamos dizer assim, as pessoas percebem, vêem que aquilo não está certo e gera um conflito muito grande. E se existe um conflito ou desaprovação ou resistência à atual mídia, muitos jogos vão sofrer com baixas vendas e até mesmo rejeição. Um dos únicos mercados que continua praticamente o mesmo é o mercado japonês. Você pode não gostar, mas eles abusam de estilos de gameplay, de jogo, é tudo exagerado, vestimentas, as histórias. Os jogos japoneses continuam com o seu mesmo jeito. Quando eu jogo videogame, eu só quero me divertir. É a única coisa que eu quero, sabe? Curtir a história e me divertir. E videogames sempre tiveram política e tudo mais. Só que quando você exagera na dosagem, eu até falei isso em um vídeo no qual eu comparei desenvolvedores do passado e do presente. Quando você exagera na dosagem, fica chato. Os indies ainda têm essa liberdade. Se eu estiver te passando a mensagem que os desenvolvedores de hoje não têm liberdade, me perdoe. Pois existe sim muitos estúdios que dão liberdade criativa, muitos desenvolvedores que têm ali a sua liberdade criativa. Mas às vezes esse bloqueio está na mente do próprio desenvolvedor que pertence a essa geração. Então ele não vê certas coisas. Mas é fato que existem muitas pessoas que deixam de criar certos elementos, certas lores, certas mecânicas, com medo de serem fortemente julgados. E assim, na internet hoje, as pessoas têm um julgamento muito pesado. Um julgamento no qual não se pensa nas consequências. Por exemplo, a escritora do Harry Potter falou algo desagradável. E muitos queriam boicotar o jogo. Sendo que tipo, o jogo estava sendo produzido por outra empresa. Ah, ela vai pagar royalties. Mas cara, imagina só se isso dá certo. Você tem a noção de quantas famílias seriam prejudicadas? Mas por que o boicote não deu certo? Ao meu ver, não deu certo justamente por conta desse conflito de gerações. E porque o jogo é muito bom. O engraçado é que no entretenimento, muito se é cobrado para que façam as coisas agradáveis e da forma que a sociedade acha correto. Mas quando olhamos para o mundo, o mundo real, vemos um mundo bonito, cheio de coisas incríveis, mas ao mesmo tempo um mundo decadente e bestializado. Livros, mangás, etc. são baseados em experiências de vida de seus autores. Mas se eles não tiverem a liberdade criativa para se inspirar ou para se expressar, ou tiverem medo de colocar uma frase de um livro ou uma fala em um jogo, sabe? E se é desaprovado a nível internet, onde fica a liberdade? Eu não estou dizendo que temos que aceitar coisas erradas. Eu estou falando justamente dessas barreiras. Ah, Victor, mas isso não tem nada a ver com games. Na verdade, tem tudo a ver com games. Games copiam tendências, modas, que vão desde o cabelo à forma de se vestir. Os games são influenciados por tudo. Aquela sensação que talvez você tenha, que muitos jogos seguem o mesmo padrão, mas sempre a mesma coisa, pode ter um responsável que muitos ainda não se deram conta. Mas e você? Como vê tudo isso? O que você concorda? O que você discorda? Bom, deixa aí a tua opinião. E mais uma vez, obrigado aos inscritos e principalmente aos membros que ajudam. Só lembrando que em breve teremos mais vídeos de todos os quadros. Eu estou preparando muita coisa, beleza? Um grande abraço, que Deus abençoe você e sua família.